Se existe um templo onde há adoração Onde se encontram o louvor e a perfeição Se existe um reino que jamais se acabará Ali te louvarei, sim, te louvarei Se existe um trono onde o infinito está Se existe um céu acima de Jerusalém Se existe um lugar mais lindo que o sol Ali te louvarei, sim, te louvarei Um perfeito som, palavras que nem sei Eu tento em vão buscar O meu louvor a Ti Se existe um lugar que dá prazer a Ti Ali te louvarei, ó Senhor, te louvarei Cantarei teu nome santo, usana Clamarei pelas montanhas, és o grande Rei Poderosas são as Tuas obras Digno é o Cordeiro que morreu Rei dos reis Refúgio e fortaleza Rio és do vale Senhor, 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 se eu encontrar lugar assim Se eu encontrar lugar assim, tão lindo Ali te louvarei, sim, te louvarei Rei dos reis Rei dos reis Refúgio e fortaleza Rio és do vale Senhor, meu Senhor Se eu encontrar lugar assim, tão lindo Ali te louvarei, sim, te louvarei Ali te louvarei, sim, te louvarei Amém